A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Para mim hoje é a primeira vez que faço 50 km, mas que dizer, aqui na Vale d'Aosta fazer uma gara é sempre bello, tem gente de perto, por isso é uma satisfação enorme, é claro que foi uma gara dura, muito técnica, mudanças de ritmo, mas eu gesto bem, desde o início até o final, por isso eu estou feliz com esse resultado. Obrigado.